E você vai ver na edição de hoje, mulher que saiu do Rio de Janeiro com destino à maior cidade do leste de Minas é presa pela polícia militar com mala de viagem pesada, na bagagem cheia de drogas. Ainda na cidade, quem esfaqueou o homem de 34 anos próximo ao mercado municipal no último sábado? Polícia militar faz rastreamento para prender o criminoso. Carros são incendiados no bairro Parque Fraternidade. A ocorrência pode ter ligação com outras duas, entre elas a de um assassinato de um adolescente de 17 anos. No Vale do Mucuri, a maior apreensão de pasta base de cocaína que aconteceu na cidade de Teoflotone. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.